Fala galera do canal, bem-vindo a mais um vídeo, estou aqui novamente na central de multimídia do Renegade e eu vim aqui elogiar ela novamente, mostrar aqui os detalhes, aquele vídeo groselha de sempre quem chegou agora que é a Delivlog, Renegade, Bis, Broz e S10, a gente tem aqui no canal todo dia tem vídeo de 11 horas, 18 horas, 23 horas, tem motovlog, dunas, lamas, beiós, carros novos em concessionárias tem tudo né, o dia a dia, para a gente rever esse vídeo daqui a 5 anos e eu venho guardando esses vídeos não é nada informativo para você que chegou agora né, aqui não é o seu lugar, procura aí o canal Emílio Camanzi carro-chefe né, aqui a gente não fala nada de cavalaria, é vídeo todo dia né pessoal, não tem conteúdo para isso sertão do Ceará, terra dos ovnis, dos monólitos, da terra da galinha, pedra da galinha choca bem localizado apenas 6 mil quilômetros de Nova York, sertão central Ceará né e vocês viram no vídeo passado que eu comentei da central da S10 e mostrei a vocês que não tem Netflix né, não tem nada tal, aqui também não tem, não tem o apoio de colocar o celular né, ele não pega aqui em pé não tem o porta copo, só isso, não mais pessoal, não me cansa de falar como eu estou apaixonado nesse carro viu estava aqui refletindo, lembrando do Renegade novo né, que tem a tela nova hoje hoje tem o, a internet, tem o mapas, mas esse aqui é diesel, muito forte esse carro, não sei se o novo vale a pena né eu gosto do motor caladinha, gasolina, silencioso, aí tem esse negócio de baixando o óleo, tem esse negócio do airbag na cata tem o câmbio LZF né, do flex Trailhawk era uma bela, era uma bela pedida né os ganchos do Trailhawk, teto solar o estepe com o mesmo aro de rodagem aqui mudou, será? Não vi o novo mudou, esses botões farol automático e chuva automático também né, o limpador farol crepuscular e o farol e o limpador automático e estou aqui galera, ouvindo um sonzinho um conde do forró que todo mundo está gostando aí no Instagram tem uns bregas muito bons aqui viu esse aqui ainda é o pendrive que estava no carro do pai, que o Nicola me deu né e olha galera como é deixa eu ver se eu baixo aqui a luminosidade da tela não, só de noite galera tem uma coisa que eu estou eu estou tentando observar mas eu não consigo por exemplo seis da noite se eu ligar o farol deixa eu ver aqui é porque a encrenca mexe aqui na bicha mas seis horas ele baixa sozinho o brilho né tem vezes que três da tarde ele baixa o brilho sozinho também eu não sei se ele tem alguma algum sensor ali fora porque teoricamente é para baixar o brilho só com o farol aceso né ele não tem internet, não tem essas coisas não tem clima né ó, liguei o farol baixou o brilho né ó, fechei o farol abri o farol mas tem vezes que mesmo com o farol fechado assim por exemplo agora três horas da tarde ó ele apaga não sei o que que acontece se ele tem algum clima nele algum eu sei que o sensor de temperatura é ali embaixo do retrovisor né enfim então aqui eu vim no som pessoal queria só mostrar esses detalhes deixa eu acender aqui o farol né para baixar o brilho a encrenca escuta ela ela é ao contrário ela até falou comigo é engraçado né o celular é no brilho máximo o meu e a tela do carro é no mínimo eu uso assim o mínimo né e e o celular dela ela usa o brilho mínimo e o carro ela usa o brilho máximo é ao contrário de mim né o celular eu uso estourando ela usa mínimo aqui no carro ela usa máximo e eu uso mínimo na tela enfim aí galera cara eu gosto demais desse carro gente eu não consigo transmitir não por isso que eu fico repetindo esse vídeo incrível cara o volante dele o tamanho né a visão aqui do painel você vê ele inteiro aqui dentro ó tá aqui da altura dos meus olhos ó tá aí ó minha visão é essa regulagem de altura e profundidade aletas só isso aqui que eu não gosto tanto é um plástico velho seco né e ele fica assim pra frente eu não gosto a S10 ela volta né ela não fica assim ó ele não fica assim pra frente entendeu aí e esse aqui é o 2020 longitude né intermediário eu ainda acho que o novo o longitude é bonito o abre e tudo né eu pegaria o Trailhawk não gostei daquele S aro fosco tudo preto dentro né não sei não sei se muda o Trailhawk a gente sabe que tem um adesivo né tem aquele adesivo laranja com preto tem aquelas cores e o S é todo escuro tem um aro maior enfim eu queria mostrar isso aqui pessoal como eu gosto desse carro como é tudo organizadinho a S10 você aumenta o volume ele fica aqui no meio ele tampa essa barra todinha a tela já é menor né a da S10 é essa aqui ó pronto ó essa aqui é uma tela normal ó de 7 né ó e aqui é 8.4 polegadas o AS10 você não mexe aqui quando você mexe no botão ele mostra aqui na barrinha mas se você não você não tem controle aqui no ar né por exemplo você mexer aqui ó ele mexe lá muito legal ó tá vendo? 2, 3, 4 né aí tem esse mini mini informativo aqui aí tem a barra da música ó o tempo e a o tempo que tá tocando temperatura externa 36 graus como eu disse o volume da S10 aqui ó o do Jeep aqui onde é tô aqui a meia hora cheguei da do vídeo passado né que eu mostrei a vocês tava na S10 eu tô aqui a meia hora ouvindo o som postando no Instagram muita gente comentando aí que busca é essa quem é essa cantora aí eu disse Conde do Forró Jarle Almeida hoje é a tal de Japinha né sou muito fã dessas bandas pessoal Conde Mala Sem Alça e aquela função pessoal vocês viram lá no vídeo passado né eu não alcançava o câmbio do câmbio eu não alcançava o botão né do câmbio eu não alcançava o botão e aqui ó tô aqui ó mão no câmbio mão no volume ó mão no ar ó o que eu quiser mexer aqui ó muito bacana pessoal você tem que ver isso aqui no dia a dia todo dia você tá aqui tranquilo aqui ó você se deita aqui no carro e vem só aqui ó muito legal ó 4x4 aqui ó claro é um pouco mais duro realmente você tem que tirar a mão daqui ó canta demais essa mulher viu ela saiu do Conde tem a Japinha agora vou já baixar aí um procurar ela solo né Jarle Almeida escuta aí ó eu tava ouvindo aqui um não sei se era Zezé ou era Leonardo peraí deixa eu botar pra vocês tem aquele Nokia tijolão é no pendrive viu mostrando tá aí o Nokia tijolão mostrando a foto e tudo os nomes aqui depende da pessoa que edita né a pessoa que fez aqui o pendrive olha aí ó estamos com 49 971 ah pessoal não sei se eu vou a Fortaleza amanhã sexta as malas as malas estão prontas há muito tempo né deu 281 o pai quer ir também de novo eu poderia mandar pegar por 30 reais né eu tenho cento e pouco aqui pediria o resto véi mas eu acho que eu vou amanhã vou já dar corda aqui a ele poderia poderia ir até na Jeep Via Sul eu não sei se eu iria mexer nesse nesse negócio da água aí eu não gosto não gosto de estar esperando esse barulho da água ali atrás né era uma boa e esse essa vela de aquecimento e eles estão me ligando aqui faz a tempo me adulando aqui pelo pelo comando eu acho que eu iria perder tudo isso esse negócio aqui do painel esse vidro em pé muito legal parece um caminhãozinho muito legal cara esse carro compre pessoal quem tiver quem tiver em dúvida em negócio de T-Cross pode comprar o Renegade eu sugiro até não vou sugerir o Flex não porque não vou botar o meu na reta né você compra aí se decepciona e vai vir reclamar né a pessoa que tem só um carro precisa né eu mesmo compraria o Flex se der prova deixa aqui parado aqui só para eu ficar aqui dentro brincando aqui dentro dele tem um outro aí né graças a Deus no mais cara espaço para entrar para sair janela abre bem todas abrem total né não fica aquele pedaço perfeito o carro perfeito tudo que você olhar aqui nele o para-sol que veda bem ó bem grande enfim e eu acho que amanhã eu iria nele tô afim de de S10 não tá faltando aí que dia é hoje 20 né dia 7 ele faz 3 anos aí acaba acaba a garantia falta 17 dias e vai ter um super feriado de uma semana né iria era para ser mas parece que sexta é servidor público eu acho que eles vão mudar de data porque senão as pessoas vão para o sertão e vão deixar de votar né aí dia 30 é eleição servidor público eu acho que é 28 sexta aí segunda seria imprensado dia 2 já refinados né vai ser um super feriado aí parece que o feriado de sexta eles vão obrigar a pessoa a trabalhar sábado ou sexta né para não perder o voto eles fazem tudo né para ganhar esse voto até na pandemia foi liberado foi liberado o carriado foi liberado tudo aí uns dois anos atrás ou foi o ano passado se eu não me engano não foi dois anos atrás acho que foi essa aí essa é a outra é eu não faço amor para o prazer eu juro massa viu olha aí não pode tocar muito né ela cantou demais essas duas músicas aqui tocou toda né olha aí vamos no jipe amanhã é uma foto de papel que tem aqui vamos no jipe mas minha neta quer ir nele mais não quero isso aí não varia nada não isso aí não varia nada não pois é acontece né preferir ir nesse o vidro escuro todo doido o cara tem todo todo conforto aqui minha neta que anda pouco é a sua vez agora está acabando a garantia tem duas coisinhas para ver aqui nela mas é barato por fora dá para fazer só essa vela aí e esse barulho ô jipe duro que aí amanhã fora sexto tem um dinheiro para pagar bolsa não dá um jeito lindo carro lindo carro lindo 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 diesel eu com dinheiro de outros canais eu compraria o novo transplantava esse motor aqui para o novo aí sim aí sim era um projetão top viu novo renegade com internet com frenagem com motor diesel tá achando esse aqui mais bonito que o novo pelo menos agora que eu estou olhando aqui para ele os leds são tudo aces azulzão que a câmera não transmite se você ver ao vivo deixa eu ver se pega aqui aí sensacional esse carro viu eu acho que eu vou amanhã não estou afim de ir nela não é um sofrimento viu graças a Deus aquele dia da sucatinga lá que eu eu fui para passar quatro dias né baixei os pneus aquela viagem lá foi boa a encrenca gosta dela aqui também o pessoal não vê o conforto que o outro tem aqui você acelera ele prega você no banco muita força o ar condicionado é o dobro que gela e espaço você pode cruzar as pernas no banco traseiro no banco da frente só e tem uma altura uma segurança né no mais ali ó dizer de novo farol suspensão som todos os nossos kits sobrevivências o que mais perfeito esse carro aqui gosto demais dele pessoal eu tenho uns olhos para o comando que é moral né sete bancos a gente sabe né dorme dentro internet frenagem eu gosto dessas coisas o valor né 300 e tanto né mas de racional é esse daqui mesmo pois por mim era outro Renegade Renegade Jack Knox e comanda vem não vem não vem não Huerto nem dá tempo e nem ele vem tá com duas semanas que ele não vem se você quiser lavar você vai lavar lá naqueles rolos lá 35 reais então você não quer lavar carro não tô nem doido um preço de carro é 50 reais se for pensar bem lá na Quequer só que tem é por baixo né hidratante no banco passa tudo só desleixado pessoal com adesivo com com lavar carro olha ó com adesivo aí colado a bandeira do Brasil aqui em cima tá com um mês já umas três semanas acho que tá viu e os pneus sofre muito aqui no giro aqui do chão mas eu tenho que dar um polimentinho que pegou um raladinho bem pouquinho aqui ó mas sai ó no dedo saiu um fiapim branco aí foi lá naquele sertão que eu fui com o Elton mostrar um terreno mostrar um terreno italiano soluço é só passar uma massinha até no dedo sai ó um galho que pegou eu acho quando lavar passar uma massinha aonde esperando o rapaz pra vir encerrar essa asa de urubu será que vamos vamos na S10 agora né só a verde usufrui agora é o jeito deu sorte de dar o prego ali num canto seguro e de ter resolvido logo né se não ia dar uma zebra né se fosse na estrada nós ia voltar de skin pra casa e o carro ia de plataforma pra Fortaleza ou conhecendo o pai o pai iria querer ir pra Fortaleza também saber qual era o problema acontece aqui também mas tá aí cinco anos seis S10 um treoblase e dois cruze problemas zero o cruze deu um problema na central multimídia eles já mandaram buscar aqui na plataforma e levaram pois é o cruze eles buscaram aqui uma vez a central multimídia não queria ligar o cruze prata tem medo de um dia pegar um outro e não tem medo não eu vou perder essas coisas aí essas funções aí de suspensão de querendo ou não o Equnox é melhor que esse aqui ainda né cinco banco por cinco banco é no mesmo motor diesel e flex pra mim tanto faz gasolina tá mais barata eu acho mais silencioso se quiser ficar dentro do carro a noite toda sem aquele castanhado do motor batendo ficar a noite dentro dormindo é um exemplo continua com o kit sobrevivência o porta-mala o dobro tem as tomadas 12 volts atrás porta-mala elétrico conexão sem fio não sei se o novo Renegade também é o Apple CarPlay sem um fio né aí vamos perder vamos ganhar teto solar internet mas comparado ao novo Renegade tá pareia né que o novo também tem o novo Renegade também tem o sem fio a internet a frenagem né mas a gente vai perder essa alça aí do painel que nunca sou eu que uso também mas a dificilmente eu vou pra pra ali eu uso né e a gente vendo outra pessoa usando a gente se sente bem também a gente não vai ter esse essa posição aqui perto né uma pequena besteira né carregador de indução tem o Equnox o Renegade o Start Stop Auto Hold não lembro como é o Equnox continua 4x4 deve ser mais leve né a do Equnox o Equnox tem um rack de teto também assim flutuante não é aquele colado tem apoia de braço atrás tem saída de atrás ou encrenca todo dia ela compra uma garrafa mineral e deixa as coisas ver aqui carro sujo sujo tridente no chão saco folha a garrafa de mineral ali a gente vai ter duas posições de banco o apoia braço LED dentro é o Equnox realmente é muito é muito mais carro viu esse daqui é forte valeu pessoal até a próxima esse foi o vídeo de hoje V Dallas e aí o lá aqui cedência aqui cedência Com você, eu vou te lutar, sorrir, caminho certo pra seguir Será que é só meu, o meu verdadeiro amor? Eu juro, com mim mesmo, com Deus, com os meus pais, vou te amar Eu juro, que esse amor não acaba, é tanto por ele, é tanta mochão Te amo no fundo, no meu coração, eu juro Um, 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 um Abre a luz, a luz, a nações, então, a gente vai sonhar E conseguir realizar, mundo de amor sem fim, porque só depende de nós Eu juro, com mim mesmo, com Deus, com os meus pais, vou te amar Eu juro, que esse amor não acaba, jamais, vou te amar É tanto querer, é tanta paixão, de alguma coisa